Fala galerinha da fisioterapia, e aí pessoal, boa noite, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal no YouTube, que coisa boa galera, ter todos vocês aqui conosco, e mais um dia de transmissões ao vivo aqui no nosso canal, no seu canal de fisioterapia, tecnologia, massoterapia e saúde. Então pessoal, o assunto da live de hoje galerinha é um assunto, assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo polêmico, né? Como vocês sabem galera, o assunto pistola massageadora, aqui no nosso canal, é um dos assuntos que mais tem procura, mais tem pesquisa, segundo nos mostra o algoritmo, né? Do YouTube, por meio do YouTube Studio, é um dos termos mais pesquisados que levam vocês até o nosso canal, e eu já fiz aqui alguns vídeos de pistola massageadora, não tantos quanto os vídeos de ventosas, mas eu acredito que a gente já tenha feito aí por volta de 10 vídeos, né? E o que acontece, galerinha? Vocês gostam muito, geralmente, quando a gente traz assuntos relacionados à pistola massageadora, o que pra mim é um alívio de certa forma, porque muitas vezes é um pouco difícil você ficar falando sempre do mesmo assunto, ventosa, 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 né? E como vocês já sabem muito bem, eu, Giovanni, né? Eu tenho uma filosofia de trabalho, digamos assim, eu tenho um método de trabalho em que eu acredito que nós, como fisioterapeutas, ou maçoterapeutas, ou sejamos quaisquer profissionais da saúde, né? A gente não deveria, digamos assim, se apegar tanto a uma única técnica, então por isso, sempre no nosso canal a gente está tentando trazer temas diferentes, embora a gente saiba que o tema, digamos assim, mais procurado por vocês é o tema ventosa terapia, e como eu disse, em segundo lugar agora está a pistola massageadora. E em alguns momentos, pessoal, a gente coloca links na descrição, caso você deseje, né? comprar ou adquirir a sua pistola massageadora, eu mesmo tenho a minha pistola massageadora, né? E aí, galera, eu como, digamos assim, usuário, né? Da pistola massageadora da marca Fascial Gun, ou Fascial Gun, não importa a maneira como você chama, eu resolvi, galerinha, gravar esse vídeo, gravar essa live pra vocês. Eu primeiro pensei, não, acho que eu vou gravar um vídeo ao vivo, perdão, acho que eu vou fazer um vídeo gravado. Aí eu, não, quer saber? Eu acho que eu vou colocar em forma de live mesmo, porque aí vai ficar legal, a gente vai poder bater um papo, vai poder ver a opinião de vocês, né? E assim, galerinha, a gente vai chegar aqui a um consenso, né? Sobre o porquê, né? Que nós resolvemos, galera, fazer essa live e o porquê que a gente acabou, digamos assim, tendo a opinião que nós estamos tendo hoje, né? Desde já, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que já está conectado à nossa live, né? Já temos aqui algumas pessoas. E aí, pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de divulgar aqui a nossa enquete, né? A nossa enquete da live de hoje, que é um novo recurso, né? Que temos colocado aqui na live pra que a gente possa ter um feedback melhor a respeito de vocês. Então, pessoal, você que está assistindo a nossa live hoje, pretende comprar uma pistola massageadora? Então, temos aqui quatro opções, pessoal. A opção sim, a opção não, a opção já tenho e a opção tenho a faixa e o GAN, só que me arrependi. Então, pessoal, por favor, participa aí da nossa enquete, né? Porque a nossa enquete hoje, ela tem tudo a ver, na verdade, com o tema da nossa live. E é muito importante, pessoal, a gente bater esse papo, a gente conversar a respeito desse assunto. Porque eu tenho percebido, galerinha, que isso é uma dúvida muito grande de vocês. Inclusive, uma das lives que a gente fez recentemente sobre qual a melhor marca de pistola massageadora é hoje, pessoal, é a primeira live, olha que interessante, hein? É a primeira live do nosso canal, que geralmente vocês gostam mais de vídeos gravados, mas essa é a primeira live que hoje está no top 10 do nosso canal. Considerando que o nosso canal tem aproximadamente 160 vídeos, ela está no top 10, então, com certeza, isso é um assunto de interesse, né? De cada um de vocês. E é claro, galerinha, se você curte assuntos como esse, então, não deixa de dar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal, pessoal, porque, com certeza, isso vai nos ajudar muito, né? A continuar compartilhando com vocês conteúdos de qualidade relacionados à fisioterapia, tecnologia e saúde, tá bom? Pois, galerinha, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, vamos aqui ao assunto da nossa live de hoje. Pessoal, o nosso assunto, ele é bem direto ao ponto. Não compre a faixa Elgan. Então, pessoal, eu não quis fazer nenhuma pergunta, digamos assim, nenhum clickbait para você. E aí, será que eu devo comprar ou não? Eu já estou dizendo que você não deve comprar. E aí, galerinha, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, o que é que leva muitos de vocês a comprar a pistola massageadora e por que é que eu estou dizendo a vocês que vocês não deveriam comprar, né? Então, vamos, primeiramente, entender o que é que leva muitos de vocês a comprar, certo? Então, galerinha, eu vou abrir aqui, ó. Eu estou aqui no site da Amazon, tá? E vou colocar aqui o termo, ó, pistola massageadora. Inclusive, é um termo que eu pesquiso bastante aqui na Amazon, porque nós temos, inclusive, galerinha, um grupo de ofertas no WhatsApp e quem quiser participar desse nosso grupo, onde a gente sempre coloca descontos, cupom de descontos, melhores produtos, o link está aí na descrição, tá? Quando a gente digita pistola massageadora, pessoal, aí não precisa nem a gente se soçar muito, logo a gente vê a nossa amiguinha aqui, ó. A pistola massageadora da marca Fascial Gun, né? Custando aqui aproximadamente R$ 129, R$ 130, às vezes você consegue encontrar mais barato, né? Aqui está dizendo, ó, é marca ideal, né? Mas, na verdade, galerinha, essa marca ideal é a Fascial Gun, certo? E aí você até diz assim, já vai mais o nome aí, não está ideal? Então, por que você disse que é Fascial Gun, né? Inclusive, galera, eu não estou nem aqui localizando na Amazon a Fascial Gun mesmo com a escrita, com a caixa, né? Fascial Gun. Deixa eu ver essa vermelhinha aqui, ver se a gente vê ela aqui, ó. É, pessoal, a galera não está nem mais colocando aqui a caixa Fascial Gun. Isso é muito interessante, tá? Deixa eu abrir aqui o site do Magazine Luiza, a nossa loja lá no Magazine Luiza, certo? Que lá eu acho que é mais fácil da gente encontrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. É... Fascial Gun, tá? E vamos entender, pessoal, por que é... É... A internet aqui está um pouquinho lenta, galera, mas deixa pra lá. Vamos botar nessa aqui, certo? Isso aqui, com certeza, galera, é a Fascial Gun, certo? E ela está custando aqui o valor, ó, aproximadamente R$129,00, R$130,00, né? Está aqui ela. E aí, galera, por isso, com certeza, muitos de vocês se sentem tentados a comprar essa pistola massageadora, né? Ok? Muitos de vocês se sentem tentados a isso. E aí, pessoal, por que é que a gente não recomenda, né? Eu estou procurando aqui agora no Magazine Luiza que abriu, ó. Deixa eu ver se ela aparece aqui, galera. Só um instante. Ó, está vendo? Ó, R$133,00. Pronto, está aqui, ó. R$158,00 com a caixinha aqui, ó. Faixa é o Gun, né? Então, está aqui ela. Está aqui a caixinha. Beleza. Por que é, galera, que muitos de vocês se sentem tão tentados a comprar? Porque é que eu, Giovanni, cheguei a comprar. Inclusive, ela está aqui, ó. Minha pistolinha está ali, ó, atrás, ó. Tá? Porque ela é barata, galera. Né? Ela é barata. E em relação a outras pistolas massageadoras, ela, inclusive, é muito barata. Né? Aqui no site da Amazon mesmo, eu acabei de ver uma pistola que custa R$1.400,00, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem uma pistolinha que eu vi aqui, amarela, essa aqui, ó, né, ó. Massage Gun, não fala a marca, mas ela custa aqui, ó, R$1.364,00, né? E aí, pessoal, em outras palavras, e aí, detalhe, ó. Essa pistola aqui, que ela lembra muito uma pistola da HyperX, que é caríssima, mais ou menos esse preço aqui, R$1.300,00, R$1.400,00. Ela está custando R$149,00, ó. Quando a gente clica aqui, galera, deixa eu ver se ela mostra a caixa. Deixa eu ver aqui. Ó, ela não está mostrando a caixa, galera, mas essa pistola também é da Fascial Gun, tá certo? É um novo modelo aqui da Fascial Gun que tem saído, que ela é muito parecida, galera. Ela lembra muito a pistola da HyperX, certo? E aí, pessoal, de novo, né? É uma pistola barata, custa ali R$130,00, R$140,00, R$150,00. É uma pistola que promete muito. E é uma pistola, galera, que de início, quando você compra, experimenta e testa em você mesmo e começa a testar nos seus pacientes, de início, ela é uma pistola muito boa. Só, galerinha, aqui, olha o que é que acontece aqui com ela, tá? Olha aqui, olha o detalhe, tá bom? Olha o detalhe. Deixa eu voltar aqui na nossa transmissão para eu ver algum comentário que talvez você tenha, tá? E desde já, galerinha, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Hoje a live está bombando, viu? Isso é muito bom, galera. Muitíssimo obrigado pelas curtidas e não deixe de participar na nossa enquete, tá bom? Aí, galera, olha o que é que acontece aqui com ela, ó. Aqui é o botão, pessoal, como vocês sabem, é o botão de ligar, né? É o botãozinho de ligar, esse botãozinho preto bem aqui, né? Tá? Vou ligar a pistola. Vou ligar. Tô ligando, ó. Tô apertando aqui, ó. A pistola não funciona, galera. A pistola parou de funcionar. Aí você diz, Giovanni, por que é que a sua pistola parou de funcionar? Porque a bateria acabou. A bateria, pessoal, ela expirou. Aí você diz assim, ah, Giovanni, mas isso se resolve facilmente, liga ela na tomada. Eu tentei. Ela não liga nem na tomada. Entendeu? Então, galera, a nossa amiguinha aqui, ó, pistola massagiadora da marca Fascial Gun, tá? E pra vocês não dizerem que eu tô mentindo, eu vou pegar aqui minha caixa, tá? Olha só, pessoal. Minha caixa, ó. Fascial Gun. Tá? A nossa amiguinha, pistola massagiadora, Fascial Gun, ela deixou de funcionar. Simplesmente, simples assim. E aí você diz, Giovanni, você tem a sua pistola há quanto tempo? Aproximadamente dois anos. Aí você diz, ah, Giovanni, mas é porque também a bateria já tá mais do que na hora de deixar de funcionar. Pois é, pessoal, só que ela nunca funcionou bem. O vendedor, galerinha, é... De qualquer site aqui que você compra, seja na Amazon, seja na Magazine Luiza, seja no Mercado Livre, ele promete um funcionamento dessa bateria de uso contínuo, ele promete um funcionamento de duas horas. O que é muito pouco, tá? O que é muito pouco, a gente vai já ver por quê. Ele promete um funcionamento de duas horas. Só que ela não dura, galera, nem meia hora. Eu acho que, na verdade, ela não dura nem 15 minutos. Mesmo ela sendo nova. Mesmo ela sendo nova. Você sabe, galera, o que foi que aconteceu com essa minha pistola logo quando eu comprei? Logo quando eu comprei, que eu liguei ela e ela funcionava e tal. Aí eu usava ela. Aí, de repente, né, pessoal, eu gravei uns vídeos. Tem até vídeo aí de facite plantar gravado com ela e tal. E aí vocês depois vão perceber um outro detalhe que eu vou já falar. Aí ela começou a fazer um barulho estranho, sabe? Um barulho bem alto, né? Aí, galera, eu fui puxar a ponteira pra trocar a ponteira. No que eu puxei a ponteira, uma, 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 uma... Como é que eu posso dizer, pessoal? Uma peça aqui de dentro, que é a peça responsável em segurar a ponteira, uma peça metálica, inclusive, aparentemente, até de boa qualidade, bem espessa, ela se soltou. Aí, meu Deus, eu não acredito. Não acredito que isso aconteceu. Aí, galera, e o pior? Pessoal, eu tinha visto isso em um canal no YouTube, só que era um canal estrangeiro, e acho que até em chinês e tudo, mas assim, não, isso aí acontece em um em um milhão. O cara botou um negócio desse aqui, mas nenhum outro vídeo tem, então, com certeza, não vê não. Porra, a minha veio com esse problema, ela se soltou a peça de dentro. Resumindo, pessoal, eu abri ela, eu abri, percebi que ela tinha um parafuso, aí eu me lembrei que eu tinha um parafuso bem parecido aqui em casa, eu fui, peguei esse parafuso, coloquei, porque era um parafuso maior, e aí ele ultrapassava ali a peça, prendia melhor, e tudo, e ela nunca mais soltou. Aí, pronto, resolvi o problema, deixo para lá, não vou trocar não e tal, eu estou gostando dela e tal. Mas, galerinha, a bateria durava 15 minutos. E aí, pessoal, não tinha jeito, eu não conseguia fazer um atendimento com o meu paciente, eu sempre fazia na tomada. Sabe o que aconteceu com o carregador original dela? Segundo problema, tá? O primeiro eu falei, bateria que durava pouco. Segundo problema, a peça que se soltou. Terceiro problema, o carregador. O carregador, galera, ele simplesmente quebrou. O carregador que acompanha ela, galera, deixa eu botar aqui no site da Amazon de novo, para vocês darem uma olhada. No carregador que acompanha ela, deve ser, inclusive, esse mesmo carregador que acompanha essa aqui, né? Mas, porque aqui ele não aparece, ó. Pronto, vou botar aqui no site do Magazine Luiza, que aqui deve aparecer o carregador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Geralmente, eles expõem o carregador, né? É, não, não está aparecendo aqui não, galera. Mas o carregador que acompanha ela... Ah, está aqui ele, ó. Pronto, está aqui ele. Só que não dá para ampliar a imagem, certo? Eu vou ampliar aqui a força, tá? Vou fazer assim, vou ampliar aqui no Ctrl. Tá? Ó, esse carregadorzinho aqui, galera, porque eu ampliei tanto... Ah, está aqui ele, ó. Pronto, ó. Esse carregadorzinho aqui que acompanha ela, galera, ele é um carregador que ele tem uma luzinha atrás, uma luz de LED atrás. Galerinha, já eu respondo os comentários de vocês, tá bom? Já eu respondo aqui. A Stephanie está perguntando, está dizendo que vai já ter que dormir, né, Stephanie? E que onde é que vai ficar salva? Vai ficar salva aqui mesmo, no nosso canal no YouTube, tá bom, Stephanie? Obrigado pelo seu comentário. E os demais já eu respondo o comentário, tá bom? Ela tem uma luzinha atrás, é uma luzinha de LED. Essa luzinha, ela é bem prática, pessoal. É ótima, tá? Estou falando sério. Quando você coloca ela para carregar, ela está vermelha. Quando ela está pronta, ela fica verdinha. Aí você, pronto, carregou a pistola. Só que só dura 15 minutos e ela demora duas horas para carregar. Aí é o problema, né? Mas em relação ao carregador, beleza. Funcionava bem. Só, galera, que isso aqui é um carregador extremamente genérico. Daqueles que você compra de 5 conto. Entendeu? Daquelas que você compra de 5 reais. De tanto você colocar e tirar, colocar e tirar na tomada, teve uma hora que eu coloquei e esse bilotinho aqui, galerinha, dos pinos dele, ficou na tomada. E ele veio só, veio com os fios à amostra. Aí eu tive que utilizar, galera, um outro carregador que eu tinha aqui em casa, que era um carregador de um roteador. Que tem a mesma entrada, porque como eu disse, é uma entrada genérica. Entendeu? E aí, pessoal, pronto. Aí foi a última vez que a minha pistolinha deixou de funcionar. Está com mais ou menos um mês ou dois meses. Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, galera, que eu estou aqui devendo. Ó, temos aqui vários comentários. Meu Deus, olha que coisa. Então, ó, vamos lá, ó. Olá, boa noite. Vai demorar? Tenho que dormir daqui a pouco. Pois é, Stephanie, né? A live vai ficar salva aqui no YouTube, tá? O Sucuri Fight está dizendo aqui, ó. Cadê a opção? Tenho e não me arrependo. É, pois é, Sucuri. De fato, né? De repente, a gente poderia ter colocado essa opção, Sucuri. Mas assim, cara, eu não sei se você, na verdade, é um homem ou mulher, né? Tem Sucuri Fight. É, eu não queria agora a sua experiência não, cara. De verdade. Mas eu acredito que no futuro, bem próximo, inclusive, você deve se arrepender. Viu? Eu espero que não. Eu desejo profundamente que não. Mas eu acho que, infelizmente, isso deve acontecer com o tempo e acho que no futuro bem próximo, viu, cara? A Stephanie está dizendo, ó. Quero comprar a faixa Elgan semana que vem. Qual o problema dela, né? Então, Stephanie, pois é, são exatamente esses problemas que a gente colocou. Qual é a melhor marca, então, da pistola? A gente vai já falar sobre isso, tá bom? Aí, a Lucineide está dizendo, olá, boa noite, cheguei atrasada. Qual a melhor marca, então, gente? Alguém aqui? Pronto, Lucineide. Vamos já lhe responder. É porque tem tanta gente hoje na live, galera, que está difícil acompanhar os comentários, tá bom? Mas vamos responder, ó. Qual é a diferença da mais cara para a mais barata? Só tem eu aqui. Quanto tempo de uso e qual comprar, então? Já utilizei uma faixa Elgan em um evento de beat tênis. Deixa eu só ajeitar isso aqui, galera, que está aparecendo aqui a transmissão para vocês, né? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. É... É... Mais de duas horas, viu? Mas não era minha. Pois é, eu acho que isso são as exceções, viu, ô, Stephanie? De verdade, tá? Era uma toda preta. Ok, boa noite. Beleza. Pois é, pessoal, ó. É assim, pessoal. O que é que eu tenho a dizer a vocês, certo? Em relação a isso, galera. Eu realmente, né? Como a conta aqui chamada Sucurified, né? Eu, de novo, não sei se é homem ou se é mulher. Mas, assim, infelizmente, é... Eu acho que quem não se decepcionou ainda vai se decepcionar com o tempo. Porque, galera, procura... Procura um pouquinho aí na internet, né? Um pouco sobre a faixa Elgan. E tudo que vocês vão ver sobre ela, galera, é o que a gente chama de hands-on. O que é o hands-on, pessoal? Pra que vocês possam entender, né? Hands-on são as primeiras impressões. É a pessoa que compra, tira da caixa, vê a aparência dela, né? Que a gente vai já falar sobre essa questão da aparência, tá, pessoal? Vê a aparência dela e utiliza ali cinco minutinhos pra gravar o vídeo. Ela é ótima. Tu tá entendendo? Ela é top. Só, galera, que ela não passa disso. E aí, ninguém mais grava hands-on dela, nada. Hands-on não, desculpa. É uma resenha dela, né? É que a gente chama, como é que a gente chama nesses canais de tecnologia, galera? É o hands-on. E, tipo assim, a primeira experiência, de fato, né? Tipo, faixa Elgan, um mês de uso. E aí, valeu a pena? Alguma coisa assim que o pessoal grava nos canais de tecnologia? A pessoa não faz esse tipo de vídeo mais. Então, galera, eu comprei jurando que eu ia ter uma super experiência com ela. E eu tive de certo modo, porque, como eu disse, o motor dela é muito bom, as ponteiras são muito boas, são de ótimas qualidades, né? As peças internas delas são muito boas, mas aí tem esses três pontos negativos que a gente já falou. é a bateria, que todas elas, galera, ou 90% delas não é legal. Eu acho que se a Stephanie que disse aqui que pegou uma bateria que demorou mais de duas horas, eu acho, Stephanie, que essa bateria ela deve ter sido trocada. Na minha opinião, certo? Porque todas elas não duram duas horas, só duram no máximo meia hora. Né? Eu já conversei com outras pessoas que têm. Uma amiga minha também comprou. Tem o mesmo problema que a bateria dela não dura nem meia hora, dura uns 20 minutos. entendeu? Ela comprou a dela agora, tá novinha, mas não dura. Cada vez que eu chego lá no estúdio de Pilates onde a gente atende, a pistola dela tá ligada na tomada pra tentar carregar porque não dura, não rola, certo? Então, eu tenho pra mim que essa bateria ela foi trocada. Segundo problema, a pecinha interna dela que pode acontecer, né? De você comprar ou de você não comprar e quando você tirar aqui, a ponteira, a ponteira principal dela, a peça vem junto, a peça interna dela, né? Eu tenho, pessoal, é porque não tá fácil aqui, eu não queria aqui gastar o tempo de vocês, mas eu tenho a prova disso que eu falei porque eu guardei o parafuso dela, né? Eu guardei o parafuso dela e eu coloquei um parafuso igual, só que maior pra poder atravessar a peça e a peça não se soltar de novo. Porque é tipo assim, galera, pra você entender, quando a gente ligava e ela vibra aqui, ó, ela faz aí o motorzinho dela vai vibrando nesse sentido, como o parafuso é curto, né? Como o parafusinho é curto, ele acaba se desenroscando e aí as pessoas, meu amor, pronto, a tia Silvana chegou aqui, meu amor, pega ali a minha caixinha de ferramentas, só pra mostrar como é o parafuso pro pessoal, que eu guardei o parafuso. O parafuso vai se desenroscando e por ele ser pequeno e o pessoal que montou ela não teve, assim, talvez uma inteligência necessária de colocar uma rosca embaixo do parafuso, né? O parafuso vai se desenroscando, com o tempo ele sai e a peça saca pra fora. Entendeu? Isso acontece em todas? Acredito que não, a da minha amiga não acontece. Talvez eles já até tenham corrigido o problema, mas em alguns lotes vai acontecer. Porque eu já vi vídeos no YouTube mostrando isso e aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo. E aí, galera, o terceiro problema, como eu falei, o carregador que é descartável e é genérico. Com o tempo ele acaba quebrando, tá, pessoal? Deixa eu silenciar aqui o meu celular pra não atrapalhar aqui a live de hoje, pessoal. Tá? Tá não, meu amor, o parafuso? Não tá dentro aí do bicho pretão desse negócio preto? Tá não? Então, galerinha, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou me comprometer com vocês da gente pegar o parafuso, eu vou tirar a foto dele e vou publicar ou no meu Instagram ou aqui na comunidade no YouTube. Certo? E aí, o terceiro problema é o carregador. Qual o quarto problema, pessoal, dela? Vocês estão percebendo aqui a cor da minha pistola? Ó. Vocês estão vendo? É porque a câmera, pessoal, não tá sendo tão fiel aqui, certo? Mas eu não sei se... Pronto. Perfeito, aqui, ó. Vocês estão vendo a cor da minha pistola? Vocês já viram uma faixa algã dessa cor aqui, dessa cor meia creme? Sabe por que que vocês não viram, pessoal? É porque essa cor não existe. Isso aqui, galera, foi... É um primeiro sinal de que o produto, ele falha com respeito à qualidade. A minha pistola massageadora, pessoal, ela era prateada. Ela era da cor aqui que apareceu aqui no Magazine Luiza, ó. Ah, não. Aqui a do Magazine é preta, né? Não, pronto. Ela era dessa cor aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o zoom que eu coloquei só um instantinho. Ela era dessa cor aqui, pessoal. Ó. Pronto. A minha pistola era dessa cor. Prateadazinha. De tanto você colocar ela na caixa, pessoal, e tirar, e coloque, tira, e coloque, tira, ela vai criando, ela vai criando aqui, pessoal, uma marca preta. Tipo, tipo a tinta do local da caixa, onde ela fica armazenada, vai grudando aqui na pintura dela. Aí, o que foi que eu fiz, pessoal? Eu peguei um algodãozinho com álcool e tudo e tentei tirar as manchinhas pretas. Sabe o que foi que aconteceu? A tinta prateada saiu. Ficou manchada aqui, de creme. Aí você disse assim, rapaz, quer saber? Eu vou tirar tudo pra ficar tudo igual. Dá pra entender, pessoal, isso aí? A tinta saiu. Na verdade, eu vou só corrigir o que eu disse, pessoal, não foi álcool, foi acetona, tá? Porque a acetona, ela é usada pra tirar exatamente essa, essa, uma sujeirinha que fica e tal, entendeu? Só que se a tinta aplicada no produto, ela não for uma tinta de qualidade, quando você for passar acetona, a acetona vai tirar a tinta do produto. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Entendeu? Então, pessoal, é tipo assim, é quase, pra você poder entender, né? As mulheres que usam acetona aqui no esmalte, já pensou você tirar o esmalte e tirar a cor da sua unha junto com o esmalte? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Eu fui tirar a tinta preta que tava aqui, eu tirei, foi a tinta preta e a tinta dela junto com a preta. Entendeu? Então, galera, isso aí são os quatro problemas principais que eu encontrei na nossa amiguinha aqui, Faixa Algan. Deixa eu ver se temos mais alguns comentários, pessoal. É, até agora não. Eu acho que eu consegui responder a todos, pessoal. E eu percebi que algumas pessoas saíram da live, eu não sei sério porque ficaram chateadas, ou ficaram decepcionadas, eu não sei exatamente, galera. mas no final aqui da enquete a gente vai ver. Mas, pessoal, a gente tem que ser sincero com vocês. Tá bom? A gente, galera, infelizmente, a gente não tá, digamos assim, né? A gente não tá aqui, galera, pra agradar a todo mundo, né? A gente tá aqui, pessoal, pra ser sincero, pra falar a verdade, entendeu? E assim, pessoal, me entristece muito eu falar com vocês a respeito dessa história de não comprar a marca Fascial Gun, né? Até porque, pessoal, deixa eu explicar pra vocês uma coisa, eu até falei pra vocês que aqui no site da Amazon, eles não falam Fascial Gun, eles dizem que a marca é a marca ideal, né? E aí, tem outras marcas, pessoal, que até usam esse mesmo protótipo aí da Fascial Gun e botam outro nomezinho lá de preto e tudo mais. E aí, pessoal, pra vocês entenderem como é que funciona o mercado da tecnologia, porque eu sou fisioterapeuta, mas eu acho que vocês perceberam que eu gosto muito de tecnologia, né? Pra você poder entender, ó, existem marcas, aliás, existem empresas que fabricam produtos em larga escala, certo? Em larguíssima escala. Só que essas empresas, elas só fabricam os produtos, mas elas não colocam nenhuma marca no produto. Como é que se dá o nome a esse tipo de produto, pessoal? Se dá o nome de White Label, tá? White Label. Que numa tradução livre significaria marca branca, né? Marca branca porque não tem marca nenhuma. E aí, galera, vamos supor aqui, por exemplo, que a Stephanie, a nossa inscrita aqui no canal, agora eu confesso que eu fiquei com medo de perder inscrito no canal depois desse vídeo, viu, pessoal? Mas é sério, a gente tem que ser sincero com vocês. Vamos dizer aqui que a Stephanie, galera, seja a dona de uma dessas empresas que fabricam produtos White Label. Aí eu, que sou uma marca, vamos dizer que o nome da minha marca seja Giovanni, tá? Eu que sou uma marca, chego pra Stephanie e diz assim, Stephanie, esse teu produto é muito interessante. Você poderia me vender uns 10 mil produtos desse teu pra eu poder colocar a minha marca nele? Aí ela, claro, Giovanni, com certeza, cada produto custa 100 reais. Ah, beleza, pode me dar aí 10 mil, aí eu vou e compro e coloco a minha marca nele, Giovanni. Então eu começo a vender um bocado de produto que quem fabricou foi a Stephanie, mas que tá ainda a minha marca. Entendeu? Isso é ruim, pessoal, isso significa que o produto é ruim de forma alguma. Não, marca branca ou White Label não quer dizer que o produto é ruim. Sabe como é que eu posso provar? Esse meu microfone, pessoal. Vocês estão curtindo a qualidade do áudio da nossa live? Vocês curtem a qualidade dos áudios dos nossos vídeos que a gente faz? Esse microfone, galera, é um microfone White Label. Ele tem o nome do modelo, que é BM800, mas isso não é uma marca, é um modelo. Assim como no caso aqui, ó, da faixa Algan, que inclusive a minha etiqueta ficou aqui em cima do modelo, né? Tem uma etiquetazinha aqui dos correios, né? Que eles grudaram em cima do modelo, mas por exemplo, quando você coloca aqui no site do Magazine Luiza, né? Você percebe que aqui na caixa vem um modelozinho escrito, ó. Ó, tem um modelozinho aqui, ó, KH320, tá vendo? Deixa eu dar o zoom aqui pra vocês verem melhor, tá vendo? KH320. Isso aqui, galera, é um modelo desse produto. E aí, uma empresa bota uma marca em cima, faixa Algan, e vende esse produto como sendo dela. Uma outra empresa compra esse mesmo produto e não coloca o nome faixa Algan, coloca, sei lá, ideal. aí uma outra empresa vai e compra isso aqui e bota uma outra marca. Todas são o mesmo produto, pessoal. Apenas a marca que é diferente, porque isso aqui é um produto muito provavelmente, eu tô aqui supondo, eu não tenho como provar isso pra vocês, mas muito provavelmente, galera, essa pistolinha aqui mais conhecemos como a faixa Algan, ela é um produto White Label, né? E aí várias empresas compram, né? e colocam a sua marca ali. Entendeu? De novo, isso é ruim? Não. Se você, por exemplo, quiser ser um YouTuber, um exemplo, aí você quer comprar esse microfone aqui, BM800, coloca lá no Mercado Livre microfone BM800. Você vai encontrar várias marcas de microfone BM800 e esse é um microfone excelente. É um microfone barato, custa 200 reais e é excelente. Esse meu é da marca Tecnet, mas eu acho que essa marca, eu nem encontro mais ela no Mercado Livre, mas você encontra de outra marca, todas elas é a mesma coisa. O microfone é o mesmo. Algumas até alteram a entrada aqui do microfone, mas o aparelho em si, o equipamento em si é o mesmo, a qualidade de som é a mesma, tudo é o mesmo. Só que o que muda é a marca, porque esse aqui é um produto White Label. Então, galerinha, ou seja, o que é que eu quero dizer? Que produtos White Label, eles não são necessariamente ruins. Mas no caso da faixa Algan, galera, infelizmente, ela não é um produto tão confiável. Existem aqueles produtos, pessoal, que a gente costuma dizer assim, todo mundo pode ser sorteado. Eu posso comprar de repente um iPhone e o meu iPhone vem todo escolembado, não pode? Pode. Mas qual a probabilidade de isso acontecer? É mínima, né? se eu comprar sei lá, 10 mil iPhones talvez, sei lá, 100 venham com esse problema, né? Talvez for um lote ali que venham com algum problema e tudo, mas os outros 999, né? 9900 iPhone que eu comprei, todos estão perfeitos e tem 100 ali que estão meio bichados, vamos dizer assim, né? Só que no caso aqui da faixa Algan, galera, eu acho que é o oposto disso. Eu acho, né, com base em vídeos que eu vi no YouTube, com base nessa minha amiga que comprou, com base em mim mesmo que comprei, não tive uma boa experiência, eu acho que se você comprar, galera, né? A maior possibilidade é que der errado, entendeu? E aí existe ali uma possibilidade, talvez um em cada mil pistolas, né? Que venha ali perfeito, que a bateria dure talvez as duas horas que eles prometem, né? Que não venha com nenhum problema de peça, mas aí galera, eu entendo como um risco muito grande, tá? Parece que temos aqui um novo comentário, galera, vamos ver aqui qual é aqui, o comentário. Opa, cheguei aí, Diego, beleza, cara? Tudo show de bola? Entendeu, galera? Então assim, ó, infelizmente, como eu falei pra vocês, eu fico triste pra falar isso, fico, porque galera, eu sou uma pessoa, tô sendo super sincero aqui com vocês agora, tá galera? Eu sou uma pessoa que eu curto muito comprar uma coisa boa e barata, porque eu entendo, galera, que não é porque um produto ele seja barato, que ele necessariamente tem que ser ruim, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Se for pra cobrar, se for pra ser ruim, galera, eu coloco assim na minha cabeça, não venda não, entendeu? Não venda não. E se for pra ser melhor e o preço não tá pra cobrir os custos da empresa, então cobra um pouco mais caro. Mas não coloca um produto ruim no mercado não, porque isso é horrível, né? É horrível pra marca, né? Como eu disse, Faschel Gun, acredito que seja uma marca, né? Acredito eu. Mas a pistola em si é uma pistola genérica, é tanto que tem vários modelos iguais com marcas diferentes, o que me leva a crer que ela seja uma pistola de um produto de marca branca, né? Entendeu? Vamos ver aqui mais comentários, pessoal, ó. Comprei uma pistola no Ali. Até agora tá de boa. Diego, cara, me diz aí, Diego, por favor, qual foi a pistola que tu comprou, cara? Se foi dessa marca aqui, ó. Se foi dessa marca aqui, ó. Faschel Gun. Me diz aí qual foi a marca e se tu tem como dizer aí quanto tempo dura a bateria dela e tudo mais. Aí, galera, ó, qual é a pistola que eu recomendo, né? Eu queria antes de mais nada, pessoal, dizer pra vocês o seguinte. Antes de falar da marca que eu recomendo, que até já tem vídeo aqui no canal onde eu já recomendei essa marca, certo? Mas eu vou recomendar aqui de novo. E antes de dizer, galera, qual é a marca que eu recomendo, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Essa marca em questão, ela não me paga nada. Entendeu? Essa marca em questão, ela não me paga nada. Eu não recebo nada pra estar divulgando nem as ventosas da Dong Yang que eu sempre divulgo aqui no canal. Nunca, nunca fechei parceria com a Dong Yang. nunca fechei parceria com essa marca de pistola massagedouro. Na verdade, eu nunca fechei parceria com marca nenhuma. O nosso canal tá chegando perto dos 12 mil inscritos. Queria, inclusive, agradecer a todos vocês, né? Que se inscrevem no nosso canal, que acompanham o nosso conteúdo, que confiam no nosso trabalho, né? Mas eu nunca fechei parceria, galera, com marca nenhuma, né? E aí, por isso, pessoal, eu posso garantir pra vocês que eu não tenho, assim, usando uma expressão aqui do Ceará, né? Acredito que do Brasil todo seja essa mesma expressão. A gente não tem rabo preso com marca nenhuma pra dizer assim, não, compre dessa marca porque aqui a gente tá, é uma parceira nossa aqui do canal e tal. Não, a gente não tem esse problema. Então, galera, quando a gente divulga uma coisa, quando a gente sugere que vocês comprem uma coisa, a gente sempre sugere, galera, o melhor possível. E o que é o melhor possível na minha concepção? É o mais caro? Não. Eu não acredito nisso, pessoal. Eu não acredito que um produto pra ser bom, ele tem que ser caro. Entendeu? De novo, eu considero esse meu microfone excelente, é um microfone de marca branca e custa 200 reais. Vocês estão vendo a qualidade do áudio aqui, né? Eu considero a minha câmera excelente, é uma câmera que filma em Full HD e que custou menos de 300 reais. Então, galera, eu não consigo conceber que uma coisa pra ser boa, ela precisa ser cara. É claro que produtos mais caros geralmente tendem a ser melhor. Mas existe uma coisa, galerinha, chamada de custo-benefício. Então, entenda o seguinte, olha que interessante, de novo, antes da gente falar da marca aqui que a gente recomenda. Vamos supor que você tem um celular, pessoal, que é um celular básico. e esse celular custa 600 reais. Tá? Quando você compra um celular intermediário, por exemplo, um celular acima de mil reais, geralmente, galera, ele é muito melhor do que um celular básico. E ele custa um pouco mais caro. Certo? Mas aí você vai pra um celular topo de linha. Um celular topo de linha, galera, ele é infinitamente mais caro do que um celular intermediário. Um celular intermediário, ele custa entre mil e quinhentos, vamos botar assim, mil e trezentos, mil e quinhentos, até mais ou menos uns dois mil e quinhentos, dois mil e seiscentos reais. É mais ou menos a faixa de preço de um celular intermediário. Né? Aí, se você compra um celular topo de linha, ele custa, galera, oito mil reais, dez mil reais, quinze mil reais. Só que ele não é muito melhor do que um celular intermediário, ele melhora pouquinhas coisas. Entende o que eu quero dizer? Porque existem determinadas coisas, galera, que a tecnologia já chegou num patamar tão extremo que qualquer melhora, uma melhorazinha ali na câmera, uma melhorazinha ali no design, na proteção e tal. Mas, pra um público geral, pra noventa por cento do público, um celular intermediário serviria pra pessoa usar por muitos anos. Entendeu? Deu pra entender o que eu quero dizer? Então, galera, é a mesma coisa. Existe o produto básico, existe o produto intermediário e um top de linha. E a pistola que eu vou indicar aqui pra vocês, galera, ela é uma pistola que não tem o valor de uma pistola top de linha. Vocês viram o preço daquela pistola que eu mostrei aqui de mil e quatrocentos reais? Não é essa que eu vou indicar pra vocês. A pistola que eu indico pra vocês, galera, é essa pistola aqui, ó. Olha só. Eu vou até colocar aqui, galera, o preço mais baixo logo dela que a gente encontra aqui na Amazon, certo? Só um instantinho antes de mostrar aqui pra vocês. Ela já teve, galera, num preço, inclusive, bem mais barato, certo? Mas o preço dela, pessoal, o mais acessível até agora é esse aqui, ó. Pronto, ó. É a pistola da Fênix. Tá? É a pistolinha da Fênix aqui, ó. Deixa eu ver quanto é que ela tá no Magazine Luiza, galera. Só um instantinho. Ó, não tá muito diferente não, tá, pessoal? O preço. Só que na Amazon acho que ainda é mais barato. Ó, na Amazon ela tá de quinhentos e dezesseis reais. No Magazine Luiza ela tá de quinhentos e oitenta e três reais. Certo? Então, galera, por que é que essa pistolinha aqui, ó, é uma pistola que eu indico pra vocês, certo? Deixa eu só ver aqui os comentários de vocês. O Diego aqui continuou comentando e tá dizendo assim, ó. Não foi a mais... Não, foi uma mais baratinha mesmo. Nunca usei ela direito, mas acho que ela dura quase duas horas. Beleza, Diego. Show de bola, cara. Mas olha aqui, pessoal, ó. Olha que interessante. Certo? Olha que interessante. Eu vou descer aqui, galera, na página desse vendedor. Certo? Eu vou descer aqui na página do vendedor. Interessante que a Amazon ela acaba indicando aqui outros produtos que você pode comprar junto com a pistola e ganha desconto, né? Por exemplo, ó, creme de massagem, massagenzinha pra cabeça e tal, né? Aí, galera, dá só uma olhada aqui, ó. Tem uma parte aqui nessa pistola, galera, que eu achei muito interessante. É... Deixa eu ver se ela diz aqui, ó. Que ela fala da duração da bateria, certo? Ó. Deixa eu ver aqui. Movimento, melhora a saúde e tal, e tal. Aplique na região que deseja, certo? Temos aqui algumas avaliações, ó. Ó. É... Deixa eu ver aqui. Eu não tô, galera, aqui, ó. Ó. Bateria dura bastante, certo? Vamos já ver aqui, ver se alguém diz quanto tempo dura a bateria, pessoal. Na live que eu publiquei aqui no YouTube, galera, na live que eu publiquei aqui no YouTube, é... O vendedor, ele falava quanto tempo durava a bateria dela, certo? Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu localizo aqui, galera. Eu... Eu queria dizer pra vocês, porque eu tenho esse dado, mas é porque eu queria mostrar, certo? É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A bateria é descartável. Sim, é destacável, né? Isso quer dizer que você pode trocar a bateria, né? Isso é outra vantagem, tá, pessoal? É... Gostaria de saber se o item original e com garantia voltagem 220 sim e tal. Beleza. Pessoal, eu acho que eu não vou encontrar aqui, tá certo? Mas aí, galera, resumindo, ó. Quanto tempo que dura a bateria dessa pistola, certo? Você diz assim, ah, Giovanni, a bateria da minha durou duas horas, a bateria da minha durou quase duas horas, a bateria da minha durou mais de duas horas, a minha dura 20 minutos, quando eu comprei. Mas tudo bem, a gente acredita. Sabe quanto é que dura a bateria da Fênix, galera? Duas semanas. Duas semanas, galera. Entendeu? Então, pessoal, tipo assim, existe uma leve diferença. Aí, galera, ó, duas semanas, sabe o que isso quer dizer? que você, você consegue, galera, né? Você consegue atender um paciente, depois outro paciente, depois outro paciente, depois outro paciente. Quando o vendedor, ele fala assim, ó, que dura duas semanas, é claro que ele não tá querendo dizer duas semanas formadas por 14 dias cada dia de 24 horas, que aí daria muitas horas de uso, né? Provavelmente, não é isso que o vendedor quer dizer. Mas ele talvez esteja querendo dizer, galera, que você usando os seus pacientes ao longo do dia, você vai carregar a sua pistola aproximadamente a cada duas semanas. Eu não tenho ela, galera. A gente tá prestes a comprar ela aqui pro canal pra gente poder fazer esse teste. Tá certo? Pra ver de fato quanto tempo ela dura. Mas, galera, com certeza ela dura muito mais do que duas horas. Tá? Temos aqui mais um comentário. Pois é, o Diego dizendo caramba! Pois é, galera. Aí, pessoal, olha que interessante, ó. Quanto é que essa pistola custa, galera? Ela não custa um preço assim absurdo que ninguém possa pagar, galera, ó. Se a gente bota aqui de novo no site da Amazon, pessoal, ó, quanto é que ela tá custando aqui, ó? Ela custa, galera, R$ 516,00. Ó, estimativa de envio, né, de três a quatro dias. Certo? Beleza. Então, aqui na minha localidade, ela vai chegar entre o dia 8 e 31 de agosto. Então, provavelmente, isso aqui deve ser um produto internacional, né? Acredito eu, porque ele demora pra ser enviado, né? E aí, galera, olha que interessante, ó. Vem aí o Amazon Prime Day nos dias 12 e 13 de julho. Faltam cinco dias. A Amazon promete dar descontos ainda maiores e com frete grátis pra quem for Amazon Prime. Entendeu? Vamos voltar aqui, galera, ó. Vamos ver em quanto dá pra parcelar essa pistola aqui, certo? Ela tem o modelo amarelo e tem o modelo tradicional que é o prateado. Tá certo? É, vamos colocar aqui em quantas vezes dá pra parcelar. Deixa eu clicar aqui em comprar agora. Deixa eu colocar aqui em comprar agora. Ó. É, cartão de crédito. É porque aqui ela não tá me dizendo em quantas vezes dá pra parcelar, pessoal. Mas eu acredito que dê pra parcelar em até 10 sem juros. Esse valor. Vamos supor, galera, ó. Perceba que a prateada inclusive ela é um pouquinho mais cara. É 558, né? E essa amarela que é interessante. Eu acho mais bonita, né? Amarela com esse preto aqui com esse desenho. Eu acho mais bonita e ela é mais barata, né? Aí, galera, ela vem com esse estojinho aqui, ó. Certo? Um carregadorzinho original, né? Você percebe que no carregador tem escrito o nome Fênix. Portanto, é um carregador da marca. Não é um carregador genérico, né? Vem as ponteirazinhas aqui originais, galera, e a bateria dura aproximadamente aí duas semanas, né? E aí, pessoal, o que é que acontece, né? Tá aqui ela. Eu acho ela linda, galera. Essa cor aqui, inclusive, é a cor mais barata, né? Eu acho interessante isso. Mas, enfim. O que é que ocorre, galera? Equipamento profissional, pessoal. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó. Equipamento profissional, galera, é coisa séria, tá? Eu comprei, galera, ó, recentemente, esse fone de ouvido aqui. Eu tô usando outros produtos de tecnologia, galera, só pra gente poder fazer um comparativo e uma alusão sobre o que eu quero dizer. Esse fone de ouvido aqui, ó. Tá? Esse fone de ouvido, galera, é um fonezinho de ouvido original da JBL. Não tô aqui também ganhando nada com a JBL, não tô fazendo divulgação, não é esse o ponto. Galera, sabe quanto é que custa esse fone de ouvido? Eu vou botar um preço aqui por baixo, certo? 300 reais. No site da JBL é um pouco mais caro, eu comprei na loja física aqui em Fortaleza mesmo, 300 reais. Pessoal, sabe quanto é que dura a bateria desse fone? 50 horas de bateria. 50 horas de uso contínuo. E aí, claro, ninguém vai passar 50 horas ouvindo um fone de ouvido. Então, ele vai durar aqui na minha mão mais ou menos uns 15 dias. Essa bateria aqui pra se descarregar completamente. Aí, pessoal, eu trabalho com YouTube. Eu preciso ter uma boa qualidade de áudio pra saber se o som tá sendo legal pra vocês. Eu preciso ter um bom microfone, eu preciso ter o melhor que eu posso ter pra oferecer o melhor pra vocês. Quer dizer que eu preciso gastar caro? Não. Acabei de falar, ó. O que tá iluminando aqui meu rosto é uma ring light de 100 reais, 150 reais. A minha câmera é uma câmera de 200 e pouco. o meu microfone de 200 reais e o meu fone de ouvido de 300. Galera, não são as coisas mais caras do mundo. Esse meu mouse aqui é 20 conto, ó. Não são as coisas mais caras do mundo, mas são coisas boas. Entendeu? Por quê? Porque a gente quer oferecer o melhor pra vocês, né? Assim? Então, pessoal, agora, se a gente tá falando aqui de um vídeo no YouTube ou de uma aula de um curso, que a gente vai já falar dos nossos cursos também, se a gente quer dar o melhor, pessoal, pra vocês, que a gente não tá arriscando nada de vocês, não está colocando em risco a saúde de vocês, não está colocando em risco a nossa própria saúde, né? E não tá jogando dinheiro fora, porque, galera, isso aqui, ó, custa dinheiro. É claro que pra eu ter isso aqui, pessoal, eu não posso gastar isso aqui do meu bolso, eu tenho que cobrar isso aqui de alguém. E da onde eu cobro isso aqui? Eu cobro de vocês que fazem nossos cursos, o dinheiro que vocês pagam no curso, parte desse dinheiro é convertido em investimento. Eu não posso gastar tudo que eu tenho, eu tenho que reinvestir aqui no canal, no cenário, nos equipamentos, porque senão eu deixo de dar curso, não é assim, não? Galera, a fisioterapia é do mesmo jeito. Você não vai tirar dinheiro do seu bolso pra comprar uma pistola massagiadora, você vai ter que tirar isso do seu paciente. Então, no momento em que você gasta, pessoal, 200 reais numa pistola, em que ela tem um tempo de vida útil de dois anos e depois vai deixar de funcionar, você gastou dinheiro, graças a Deus, parece que com vocês não foi o mesmo caso, mas comigo foi, com a minha amiga foi, com muitas pessoas foram, né? Graças a Deus que vocês não foram, mas comigo foi muita dor de cabeça, desde o dia que eu comprei. Então, isso quer dizer, galera, que isso pode acontecer com qualquer um. Não aconteceu com o Diego, por exemplo, mas pode acontecer com qualquer um. E aí, galera, são 200 reais que você gastou. Né? Aí, não, vou ter que devolver e tu deve ter que ir nos correios, devolver, aí esperar que a empresa pague a taxa lá dos correios pra você não ter que pagar e depois você vai ter que esperar de novo. Entendeu? Aí você gastou 200 reais, vai ser 200 reais que você vai ter que tirar isso do seu cliente pra de repente, depois de um ou dois anos, você ter que comprar outra. Aí você gasta mais 200 reais. Né? Aí não é melhor, galerinha, de repente, você pagar um pouco mais caro. Vamos arredondar aqui, 500 reais, né? Que eu já encontrei até de 400 e pouco. Não é melhor você pagar um pouquinho mais caro? Passa lá em 10 vezes, cara, 10 vezes de 40 reais, 10 vezes de 50 reais, não vale nada, é bem pouquinho. Pra você entregar o melhor que você pode pro seu paciente. assim como a gente aqui no canal, a gente não gasta muito, a gente gasta com inteligência, mas a gente gasta com produtos bons pra entregar a melhor experiência pra vocês. E assim, galera, a gente espera e a gente sugere que vocês façam o mesmo com os pacientes de vocês. Porque, pessoal, se a gente tem esse cuidado com vocês, quanto mais o cuidado que a gente precisa ter com o nosso paciente. é a saúde do paciente que tá em risco, galera. E a sua própria saúde, já pensou, Deus me livre um bicho desse explode na sua mão? Célular original, galera, que usa um carregador que não é original. O bicho explode na mão, a pessoa tá aqui com o celular no ouvido, ligar no carregador, o bicho explode na orelha da pessoa. Entendeu? Tem gente que já morreu por conta disso. Já pensou uma pistola dessa explode na sua mão? Ela girando a uma velocidade lá de 4200 rotações por minuto. na sua mão lá, aí essa bicha esquenta, a bateria não é boa e tudo esquenta, pega fogo e explode na sua mão. Tudo isso, galera, você tem que imaginar. Porque, de novo, qual é a garantia da faixa Elgan? Nenhum. Pesquisa aqui em qualquer site aqui, pesquisa se ela tem garantia. O vendedor, ele tá dando a garantia aqui na Fênix de 90 dias. O vendedor. Mas a Fênix deve dar garantia de talvez pelo menos em um ano. Entendeu? E aí, se você for Amazon Prime, você pode comprar, por exemplo, ah, eu quero uma garantia estendida de dois anos. Tudo é possível. Você aumenta aí a garantia. Mas a faixa Elgan não tem garantia nenhuma. Provavelmente, por ser um produto de marca branca. Eu sempre dizendo provavelmente, porque não tem como eu garantir. Mas tudo indica que sim, que ela é. E, de novo, produto de marca branca não quer dizer produto ruim. Meu microfone é e não é ruim. Mas, infelizmente, galera, a nossa amiguinha aqui, faixa Elgan, ela tinha tudo pra ser, assim, um excelente custo-benefício. Ela é barata, ela é boa, o motor dela é bom, a ponteira dela é boa, sabe? A manualidade, o peso, tudo dela é muito bom. Mas tem essas quatro coisinhas que realmente é uma verdadeira decepção. E por isso, eu coloquei esse termo na capa da nossa live. bateria, carregador, a falta de garantia dos componentes internos que a minha se soltou, como eu falei, né? E a pintura. Que eu fui limpar uma sujeirinha que tinha nela com acetone e a tinta foi embora junto. Entendeu, galera? É esquisito, galera, viu? É esquisito. E aí, tu já pensou eu atender meu paciente com um bicho que tá desbotado? Olha a aparência que isso vai dar pro paciente, né, galera? Não é legal, né? Tá bom? Pois, pessoal, antes da gente encerrar a nossa live, né, eu queria aqui só dar alguns anúncios pra vocês, tá bom? Pessoal, dia 16 de julho, na nossa plataforma sucessoterapeuta.com.br vai ser lançado o nosso curso, galera, de anatomia clínica para fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. E aí, você diz assim, Giovanni, qual é a diferença de um curso de anatomia humana para anatomia clínica? É porque, galera, o nosso curso, você vai rever as estruturas da anatomia humana, da anatomia musculoesquelética principalmente, mas como você pode pegar esse conteúdo para aplicar dentro da sua prática clínica. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vai aprender sobre ombro. Quais são as estruturas que tem aqui no ombro? Ah, tem o plexo braquial, tem a artéria subclávia, tem a clavícula, tem a primeira costela e tal. Que patologias estão associadas a essa estrutura? Ah, tem a síndrome do desfiladeiro torácico, o que é que causa a síndrome do desfiladeiro torácico e tal? Entendeu? Então, pessoal, não é apenas anatomia humana, é anatomia clínica. Aí, fica aí um pouquinho mais, galera, que a gente vai já fazer aqui uma surpresa para vocês, tá bom? Fica aí um pouquinho mais a respeito dos cursos, tá? Então, 16 de julho, nosso curso de anatomia clínica. Dia 20 de agosto, pessoal, tá? Dia 20 de agosto, nós teremos o nosso curso de Ventosa 4.0, que é o nosso curso ao vivo que a gente dá no Discord e aqui no YouTube. No YouTube, galera, ele vai já sair do ar. A gente publicou a terceira aula, mas ele vai já sair do ar, tá? Por quê? Porque não tem como a gente emitir certificado, não tem como a gente avaliar vocês por meio do YouTube. A gente fez ali só para poder trazer um conteúdo mais aprofundado para vocês. Mas no dia 20 de agosto, ele estará disponível na nossa plataforma Sucesso Terapeuta e também na Hotmart. Mas aí, fica aí mais um pouquinho que a gente vai já falar um pouquinho mais da nossa plataforma, tá bom? E aí, galera, temos também, em breve, né? Temos também, em breve, o nosso curso de bandagem terapêutica funcional. Muito em breve também na nossa plataforma sucessoterapeuta.com.br. E aí, galera, qual é a surpresa que a gente quer dar para vocês em relação a isso, né? Pessoal, a nossa plataforma Sucesso Terapeuta? Eu vou abrir aqui para vocês rapidamente, tá? Deixa eu abrir aqui para que vocês possam dar uma olhada. A gente está divulgando aqui, galerinha, o nosso curso de anatomia clínica logo na página inicial da plataforma. E vocês estão vendo essa promoção aqui, ó? Galera, se você vier aqui, ó, em assinatura, ou então clicar aqui no botão conheça, né? E aí você vai abrir a nossa página da assinatura. Olha que coisa interessante, pessoal. Vocês vão entrar na nossa página do nosso plano premium da nossa plataforma. E lá, pessoal, no momento, nós temos, ó, três cursos que já vão aí ser lançados. Esse aqui é o de anatomia no dia 16 de julho, né? E já já o de Ventosa 4.0 que é no dia 20 de agosto. Então vamos pensar no mês de julho, que é o mês que a gente está. Nós temos três cursos aqui. E aí, galera, se você assinar o pacote anual, você vai ter direito a usar a nossa plataforma por 12 meses. E em cada mês, você vai ter um novo curso aqui na plataforma que você vai poder cursar sem pagar mais nada. Tá? 12 cursos com mais três que já tem forma 15. Qual é o valor do pacote anual, galera? R$ 119,90. É uma taxa única de R$ 119,90 que você pode pagar no boleto ou no cartão de uma vez. Ah, Giovanni, é pesado pra mim. Então faz o pacote trimestral que é R$ 59,90 e você vai ter acesso a três meses da plataforma. Né? Ah, Giovanni, continua caro, pois paga o pacote mensal que é R$ 34,90. Né? Mas, galera, R$ 119,90, R$ 120,00 pra você ter acesso, galera, não a um, não a dois, não a três, mas a 15 cursos. Quais são os cursos que nós já temos disponíveis, galera? A primeira é uma palestra intitulada Terapeuta do Futuro. Nessa palestra, galerinha, a gente vai mostrar pra vocês como você, como fisioterapeuta, massoterapeuta, terapeuta olêstico, educador físico, não importa, como você, profissional da saúde, pode se adequar aos novos tempos em que vivemos para você ganhar dinheiro e ter cada vez mais pacientes mesmo vivendo numa época tão difícil quanto foi a época da Covid-19, né? Então, a gente vai dar pra vocês, galera, dicas muito boas de como você atrair clientes e fazer bom uso de suas redes sociais. Depois, galera, nós temos um curso de 30 horas aula intitulado Imagenologia Músculo Esquelético. Então, galera, nesse curso, que já está disponível completo, tá? Você vai aprender a observar e entender e interpretar os principais exames de imagem, incluindo a termografia clínica. Então, você vai aprender a interpretar raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia cinesiológica e termografia clínica. Tudo isso, galera, num curso de 30 horas, que está muito didático, muito legal. Esse curso está lá na Hotmart, mas também está na nossa plataforma Sucesso Terapeuta. A palestra e esse curso tem certificado. Curso de Anatomia Clínica, também com certificado de 40 horas, pessoal, disponível a partir do dia 16 de julho, tá? Então, galerinha, o que a gente vai aprender no nosso curso de Anatomia Clínica? Todas as estruturas anatômicas do sistema músculo-esquelético, algumas, inclusive, do sistema vascular e do sistema neurológico, com o objetivo de ensinar para vocês a entender a importância do estudo da anatomia dentro da sua prática clínica. E, por fim, o nosso curso Ventosa 4.0, onde serão quatro dias de curso, né? Em que você vai aprender a utilizar ventosas de acrílico e ventosas de vidro em mais de 20 patologias, né? É um curso que nós estamos dando ao vivo no Discord, colocamos algumas aulas aqui no YouTube, né? Mas que vão inspirar, como eu disse, elas vão ficar exclusivas para membros do canal, mas que na nossa plataforma você vai ter acesso aí permanente, né? Ou por pelo menos um ano, caso você pague aí o pacote anual. Claro que esse pacote pode ser renovado. Tá bom, galera? Tudo isso aqui e mais outros, é... e mais outros 11 cursos que virão, né? Você incluindo o curso de pistola massajadora e o curso de bandagem, tá, pessoal? Tudo isso por R$119,90. Então, galera, como é que você faz para se inscrever, pessoal? Basta você acessar o sucessoterapeuta.com.br ou escanear, galerinha, o código, eu sempre aponto para o lado errado para variar, ou escanear esse códigozinho que vocês estão vendo aqui que você já vai direto para a nossa página de assinatura. Mas aí, galera, você corre, tá? Você corre porque as vagas são limitadas, as vagas desse desconto aí de R$119,90, tá, pessoal? Desse valor. Então, de repente, quando você menos esperar, pode ser que o preço tenha aumentado e você perdeu a oportunidade, tá bom? Vamos ver aqui mais alguns comentários, ó, o Diego está dizendo, ó, esse que eu paguei e nem consegui fazer. Pois é, Diego, cara, assim, ó, você ainda pode assistir as aulas, né, pelo nosso canal no YouTube, só que a gente só vai deixar disponível as aulas 1 e 2. As aulas 3 e 4, que são aulas práticas, a aula 3 ainda está lá, a aula 4 a gente ainda não fez, né, mas a 3 ainda está aqui no canal, então você pode assistir também, é uma live de 3 horas, inclusive, tá? É, mas aí, cara, a aula 3 em breve ela vai sair do ar, tá? E a aula 4 a gente está vendo se vai publicar no canal ou não, tá bom? Então, corre e assiste, tá? Corre e assiste, que é para você poder ter o seu certificado, tá bom? Beleza? E a Yara Ferreira está dizendo show, né, Yara? Obrigado, viu, Yara? Então, pessoal, é, e detalhe, ó, você se matriculando na nossa plataforma, você ainda vai ter direito a participar de um grupo exclusivo, o grupo do WhatsApp Sucesso Terapeutas, onde nesse grupo, em breve, a gente vai ficar compartilhando links do Zoom para que você possa ter uma consultoria online comigo, né, por videochamada, tá bom, galera? Beleza? Mas como eu vou ter o certificado, né? Diegão, cara, o seguinte, né, vou dar aqui uma sugestão para você, é, a gente tem uma, uma, a gente tem uma provinha que está presente lá no nosso Google Sala de Aula. E aí, quando você assistir a todas as aulas, você fala comigo para eu poder lhe mandar a provinha, e aí você tirando a nota igual, superior a 7, a gente lhe dá o seu certificado. É claro que você pode fazer a prova mais de uma vez, tá bom? Ou se você quiser, se você achar interessante, você pode se matricular na plataforma, pagando esse valor aí, anual, ou mensal, trimestral. Aí você faz o curso lá, porque o curso vai ser gravado, a gente vai reformular as aulas e tudo mais, você vai fazer o curso todo bonitinho, todo gravadinho, né? Você faz as aulas lá na plataforma a partir do dia 20 de agosto, aproveita e faz as aulas dos outros cursos que você quiser, e aí o certificado é emitido automaticamente pela plataforma. Então tem essas duas opções, um, ou você assiste os vídeos que estão no canal, com uma certa urgência, porque em breve eu vou tirar do ar, né, já está aí no ar há mais de uma semana, a primeira live está no ar aí há quase um mês, ou há mais de um mês, né? Então já está aí há bastante tempo no canal, e aí quando você assistir, você fala comigo para eu te mandar a prova, para você fazer a prova, e aí eu te mando o certificado, ou você de repente se matricula na plataforma para você ter acesso a todos os outros cursos, incluindo o de Ventosa, e aí o certificado vai ser emitido automaticamente, tá bom? Beleza? Tu está dizendo eu vou fazer os dois como assim? Diego, me explica melhor, cara, para a gente poder entender. Pronto, a Yara está dizendo o seguinte, mas se eu assistir, eu já posso fazer a prova sem pagar nada? Yara, não Yara, é porque assim, no caso do Diego, o Diego ele pagou pelo curso individual, né, que era um curso que o valor original era 250 reais, ele pagou, ele ganhou uma bolsa de 50%, pagou o curso, só que ele não pôde fazer as aulas. Então no caso dele que pagou, ele pode assistir as aulas do YouTube e fazer a prova e ter o certificado. O objetivo da gente ter disponibilizado as aulas no canal era para a gente beneficiar vocês, mas eram lives, o objetivo era que a gente inspirasse. Só que muitos de vocês ainda estão assistindo, então a gente ainda não tirou do ar, mas em breve iremos tirar do ar, tá certo? porque não é esse o objetivo, a gente não quer dar um curso pelo YouTube onde a gente não pode avaliar vocês, não pode ver o desempenho de vocês, não pode fazer nada e de repente emitir um certificado, entendeu, Yara? No caso do Diego é diferente porque o Diego pagou pelo curso, entendeu? Mas aí a todos vocês, né, pronto, Diego, show de bola, cara. A todos vocês, pessoal, a sugestão que eu dou é o seguinte, escaneie o código, tá? Escaneie aí o QR Code com o seu celular ou então acesse, sucessoterapeuta.com.br clica nesse primeiro botão vermelho que vai aparecer aqui pra vocês, deixa eu botar aqui de novo, a plataforma aqui tá abrindo aqui a página inicial, galera, só um instantinho. Logo na página inicial, galera, vocês tem um botão vermelho bem grande, certo? Que aparece aqui, por exemplo, aqui, ou o botão conheça ou esse botão aqui, quero ser premium, né, tanto no celular como no computador aparece esse botão, é só você clicar que aí você vai ser direcionado a nossa página de assinatura e aí pagando, R$119,90, vocês vão ter acesso a 15 cursos, galera. Ó, pistola massagiadora, ventosa 4.0, bandagem funcional, Canva para profissionais da saúde, que é aquele aplicativo que a gente mostrou que você consegue fazer artes profissionais sem ter conhecimento nenhum disso, consegue fazer sua logomarca, consegue divulgar no Instagram, você vai aprender a usar um Instagram ao seu favor, Instagram para fisioterapeutas e profissionais da saúde. Vamos ter o curso, galera, de... Já falei da pistola massagiadora, o curso de termografia clínica. Todos esses cursos estão previstos na plataforma, galera. Vão ser 15 cursos no total. Se você se matricular agora, você já tem direito a 3 e direito a mais 12, porque supondo que você fez um pacote anual, né? Você vai ter um curso por mês. E aí, portanto, são 12 meses mais 12 cursos, tá bom? E aí, galera, os módulos, a partir do momento da data aqui do curso, do curso, né? Por exemplo, aqui o de anatomia, 16 de julho. A partir dessa data, toda semana, um novo módulo será lançado. Então, por exemplo, quando eu clico aqui no curso de anatomia clínica, aqui, ó, conheça o curso, só para vocês entenderem. Só esse curso de anatomia, galera, custa 120 reais, se não me engano. Eu vou já ver aqui o preço dele, ó. Só o valor dele está aqui, ó. Para você ter acesso a ele por um ano, ele custa 120 reais. Para ter acesso por dois anos, ele custa, se eu não me engano, 200 reais. Vai já aparecer o preço aqui, ó, 200 reais. Então, galera, aquilo lá é um pacote promocional para que você possa ter acesso a um pacote anual com 15 cursos por 120 reais. Fica mais barato, galera, do que pagar só o curso de anatomia. Entendeu? E aí, galera, olha como é que funciona. Por exemplo, no dia 16 de julho vai entrar esse módulo aqui, ó. A aula de introdução do estudo de anatomia. Aí, no outro fim de semana, que eu não me lembro exatamente qual a data, eu acho que é dia 23, se eu não me engano, vai entrar o módulo 2. O módulo 2, galera, tem como tema cabeça e pescoço. Então, você já vai aprender, ó, ossos e suturas do crânio. E você já vai aprender, ó, anatomia cervical e patologias associadas. Entendeu? E aí, no módulo 3 e no módulo 4 não tem nada porque a gente ainda está publicando as aulas. E essas aulas aqui vocês ainda não vão ter acesso porque são aulas que estão agendadas. Então, essa está agendada para o dia 16, você não tem acesso ainda. Essa está agendada para o dia 23 e essa para o dia 23 porque o módulo 2 está agendado para o dia 23. Aí, o módulo 3 está agendado para a semana seguinte, o módulo 4 para a semana seguinte, ó, do módulo 3. E aí, na outra semana vem o curso de eventos. E aí, a mesma coisa. Módulo 1, dia 20. Módulo 2, dia tal. Entendeu? E assim vai. Cada módulo vai estar agendado cada módulo vai estar agendado, galera, para uma... É... Vai estar agendado aí para um fim de semana diferente. Por que você fez isso, Giovanni? Para que dê tempo de vocês estudarem, de vocês se dedicarem, pesquisarem, fazerem suas anotações, reverem as aulas. Entendeu? Para não ficar assim uma coisa muito corrida. Entendeu? E as aulas não vão expirar, pessoal. Apenas elas têm um lançamento semanal. Mas elas não expiram. Então, vocês podem ver no momento que vocês quiserem a partir do lançamento de cada aula. Tá bom? Show de bola, galerinha? Beleza? Pois, pessoal, escaneia o código ou acessa sucessoterapeuta.com.br dia 20... Dia 16, perdão. Curso de Anatomia Clínica. Dia 20, curso de Ventosa 4.0. E em breve, curso de bandagem terapêutica funcional. Tá bom? Aí, galera. Vamos aqui agora ver o resultado da nossa enquete, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, galerinha, algum comentário, por favor, sintam-se à vontade. Tá? Deixa eu ver aqui como é que a gente faz para encerrar a enquete, pessoal. Eu sempre me atrapalho em encerrar a enquete. Pronto. Vamos ver aqui, galerinha, como foi aqui a votação da enquete de vocês, né? Pessoal, o início da live foi punk, hein? Você pretende comprar uma pistola massageadora, pessoal? Então, nós tivemos 16 votos em nossa enquete. 43% das pessoas disseram que sim. 12% disseram que não. 31% disseram que já tem pistola. E 12% disse tenho a faixa Elgan e me arrependi. Então, galerinha, 12% de vocês já passaram pela minha mesma experiência, pela experiência da nossa amiga, da Daiane e pela experiência de muitos que estão no canal no YouTube, galera. Aí pode parecer pouco, galera. 12%, né? São 16 votos. Vamos dizer que pelo menos duas pessoas tiveram uma má experiência com a faixa Elgan. E aí, galera, o que é que eu tenho aqui a dizer para vocês, certo, pessoal? De verdade. 10% pessoal é muita coisa. Se você fosse para o médico, pessoal, e o médico dissesse assim, ó, você tem uma doença séria e essa doença a gente vai fazer uma cirurgia, mas você tem 10% de chance de morrer na mesa da cirurgia. Você ficaria preocupado, não ficaria, não? Entendeu? Ou então, galerinha, você, você, enfim, vou dar outro exemplo aqui não para não gerar polêmico, mas já deu para entender. 10% é muita coisa. Então, galera, ó, se você compra um produto e o produto tem 10% de chance, galera, isso quer dizer um em cada 10. A cada 10 produtos vendidos, um deu problema. Eu acho isso uma taxa muito alta, tá? Então, galera, para encerrar esse assunto, né, para encerrar esse assunto, não compre. Se você ainda assim quiser comprar, eu deixei link na descrição, tá certo? Do site da Amazon, que o site é confiável, vai entregar na sua casa, parcela em 10 sem juros, né, e vai ter a promoção aí do Amazon Prime Day, né, nos dias 12 e 13 de julho, tá bom? Se quiser comprar, tem link na descrição. Se quiser comprar da Fênix, que é a que eu indico, também tem link na descrição, tá bom? E aí, galera, você vai pagar um pouco mais caro? Vai. É a pistola mais cara do mundo? Não. É uma das melhores? Com certeza. E não é a mais cara, tá bom? E tá longe de ser a mais cara. Ela custa, pelo menos aí, um quinto do valor da pistola mais cara que tem. Entendeu? A pistola mais cara que tem custa quase 2 mil reais, a Fênix custa 400, 500. Então, vamos dizer que ela custa ali mais ou menos um quarto, um quinto do valor da mais cara. E ela é muito boa. Ela é muito top. E em breve, vamos trazer ela aqui para o nosso canal. Tá ok, galera? Show de bola? Foi isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, de verdade, por vocês terem assistido a nossa live aqui até aqui. Se você curtiu, deixa o seu like, faça aí como muitas pessoas fizeram hoje na live. Hoje foi tão punk que eu me atrapalhei nos comentários, não consegui ler, galera. Eu peço desculpa a vocês, de verdade. Tá bom? Vê aí a possibilidade de você se cadastrar, assinar a nossa plataforma Sucesso Terapeuta para ter acesso a 15 cursos, incluindo o curso de Ventosa 4.0 e o curso de Anatomia Clínica, que são os dois primeiros cursos que vão ter. Já temos mais dois conteúdos lá. Todos os cursos, galera, tem certificado. Mesmo na palestra, que é só uma hora de palestra, tem o certificado de uma hora. Você vai receber o certificado. Tá bom? Então, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que pretende comprar uma pistola massageadora, caso você concorde comigo. Caso você não concorde, não tem problema, deixa aí nos comentários, fala a sua opinião, que eu vou querer muito saber. Beleza? Pois, galerinha, muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.